E aí pessoal, beleza? Então nessa videoaula de hoje nós vamos estudar aqui a face visceral do fígado. Então a face visceral do fígado é essa aqui, que ela é côncava, ela é composta por duas partes, uma parte posterior e aqui uma parte inferior. Então a face visceral do fígado também, assim como a face diafragmática, ela é coberta pelo peritônio, exceto em algumas partes. Então aqui onde está a vesícula biliar, que é essa que está aqui em verde, se a gente tirar aqui a vesícula biliar, nós vamos ter aqui a fossa da vesícula biliar. Aqui não tem e não é coberta pelo peritônio. E uma outra parte também que não é coberta pelo peritônio, essa aqui é a porta do fígado, é uma fissura transversal, que é o local de entrada e saída de alguns vasos. O que nós conseguimos ver aqui de vasos que saem e entram pela porta do fígado são esses aqui. Primeiro, nós temos aqui a veia porta do fígado, depois nós temos aqui a artéria hepática própria e aqui nós temos os ductos hepáticos. São esses aqui que passam pela fissura transversal, que é a porta do fígado. Além disso, passa aqui também pela porta do fígado, vasos linfáticos, plexo nervoso hepático, que não dá para ver nessa peça. Dois recessos são encontrados na face visceral do fígado, que também não dá para ver nessa peça, mas é importante saber. Um é chamado de recesso subhepático, que ele fica aqui na parte inferior aqui do fígado, mais anteriormente aqui. Esse recesso subhepático, ele é parte do compartimento supracólico da cavidade peritonial inferior aqui do fígado. Ele se estende aqui para posterior, mas ele muda de nome, que nós chamamos aqui de recesso hepato-renal, que é uma extensão posta superior dessa região aqui, que é o recesso subhepático, e ele está localizado entre a parte direita da face visceral aqui do fígado e o rim e a glândula supra-renal direita. Ao contrário da face diafragmática, que é essa partezinha que está aqui, que ela é lisa, praticamente toda lisa, a face visceral, ela compreende muitas fissuras e impressões, que são resultantes de contatos com outros órgãos aqui. Duas fissuras importantes que nós temos aqui, para delimitar aqui o fígado, é a fissura umbilical, vamos para a primeira fissura. Fissura umbilical, que é essa aqui que eu estou delimitando, olha ela todinha aqui para vocês. Ela também pode ser chamada de fissura sagital esquerda. É o suco contínuo formado anteriormente aqui, pela fissura do ligamento redondo, que teria uma fissura aqui e o ligamento redondo sairia aqui. O ligamento redondo é um remanescente embrionário da veia umbilical. E aqui, posteriormente, nós temos aqui a fissura do ligamento venoso, que é onde estaria aqui o duplo do venoso no feto. A outra fissura que nós temos aqui, não dá para ver muito bem nessa peça, que é a fissura sagital direita. Ela é um suco contínuo formado anteriormente pela fossa aqui da vesícula biliar, que nós temos aqui. Então, ele sairia um suco aqui e iria posteriormente até o suco da veia cava, mas não dá para ver nessa peça. Certo? Então, isso é para hoje. Valeu!